E agora eu quero fazer um convite para você que nos acompanha, que acompanha todos os dias a programação da Líder TV, amanhã dia 8 de julho, é aniversário de São Tomás de Aquino. E no final da tarde de hoje nós conversamos com um ilustríssimo filho aquinense, o cientista Michel Giraldele, ele que participou do desenvolvimento da vacina da Pfizer lá nos Estados Unidos. Ele há mais de 10 anos vive lá nos Estados Unidos. Ele concedeu uma grande entrevista para a gente, uma entrevista extensa, amanhã a gente vai mostrar nos nossos telejornais, essa entrevista com todos os tópicos para você. Já para vocês entenderem como foi o papo, nós vamos mostrar um pedacinho que ele fala sobre a emoção de receber uma vacina em que ele participou do seu desenvolvimento. Um momento muito emotivo, eu chorei. Foi a primeira vez que eu recebi, assim que a enfermeira estava me dando a vacina, eu tirei uma foto e fiquei super emocionado. Depois eu nunca, até hoje eu não participei de desenvolvimento de nenhuma droga, que chegou ao mercado. Mas apesar da vacina não ser uma droga em si, foi o primeiro produto que eu contribuí a uma parcela mínima, mas que estava ali. Reforçando o convite para você que está chegando agora, amanhã, aniversário do São Tomás de Aquino, nós vamos reproduzir em nossos telejornais uma entrevista que foi realizada com o cientista Michel Giraldele, que participou do desenvolvimento da vacina da Pfizer lá nos Estados Unidos. Ele, que é aquinense, há mais de 10 anos mora nos Estados Unidos. Amanhã, então, entrevista completa no Líder em Rede, ao meio-dia, e também no Líder Notícias, às 6 horas da tarde.